Vai, minha tristeza, Vai, minha tristeza, Por que não posso mais sofrer? Chega de saudade, A realidade aqui, Se ela não há paz, Não há beleza, Só tristeza e a melancolia, Que não sai de mim, Não sai de mim, Não sai. Vai, minha tristeza, Se ela não pode ser, Diz-lhe numa prece, Diz-lhe numa prece, Diz-lhe numa prece, Se ela não há paz, Não há beleza, Só tristeza e a melancolia, Que não sai de mim, Não sai de mim, Não sai. Mas se ela voltar, Se ela voltar, Que coisa linda, Que coisa louca, Pois há menos beijinhos, Se ela dar o mar, De que os beijinhos Quedarem na sua boca, Dentro dos meus braços, Abraços, Abraços, Diz-lhe meu Deus, Abraços, A pé da água sim, Colado sim, Calado sim, Abraços e beijinhos, E carinho sem ter fim, Que é pra acabar com esse negócio, De você viver sem mim, É isso que mandou, Cê apoiai o outro com o brilho, Mas porraços e beijinhos. Que toda a água, Que toda a água, Cê apoiai o tronco, Que toda a água tá sentada, É uma peça, Que a água, Que toda a água, Que toda a água, E uma peça, Que toda a água, Que toda a água, Mas se ela voltar, se ela voltar, que coisa linda Que coisa louca, pois há menos vizinhos, só nadar o mar Que os vizinhos que eu darei, na sua boca Dentro dos meus braços, abraçosão Dizer-me os abraços, a pé da água sim, colado sim, calado sim Abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Vamos deixar com esse negócio de você viver sem mim Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim Sem mim Amém Amém